Esse ano o mercado dos equinos esteve bastante movimentado, vários cavalos de vaquejada esteve envolvido em negociações milionárias, até mesmo animais já consagrados, o que não é comum de acontecer, mas aconteceu. Animais como esse daí foi vendido por alguns milhões, por isso hoje você irá conferir as contratações mais valiosas de 2021. Mas antes, peço que você deixe seu like, e se não é inscrito, se inscreva no canal. Logo de cara, tem essa grande arrematação. Essa aquisição foi feita por um cara que vem vestindo nas melhores linhagens de vaquejada. O cantor Wesley Safadão sacudiu o mercado dos equinos após adquirir uma linda potra rosilha. Durante o leilão da Fazenda São Francisco alguns meses atrás, a potra vencedora Tiz foi arrematada por R$ 466 mil. Seu destino foi o Aras WS. Potra nascida e criada na Fazenda São Francisco. Ele é uma filha do famosíssimo Apolinho, animal que provou seu potencial no esporte, tem uma genética campeã. Seu pai é nada mais nada menos do que o garanhão Apolo VM. Então a vencedora Tiz está muito bem servida. E não para por aí, sua mãe é a Fiesta Eterna. Aquela mesmo que foi vendida por R$ 1 milhão e R$ 200 mil lá em 2019. Essa pintura de potra chegou e já integrou o seleto time de estrelas do Aras WS. La Roja Quentão, a égua de meio milhão. Isso mesmo que você está ouvindo. Essa pintura de égua é uma das mais destacadas filhas do produtor Quentão Zorreiro. Após boas campanhas na sala do vaquero Nilo Neto, La Roja acabou despertando interesse no criador Edivaldo Filho e com toda razão. Porque até agora quem montou nela ganhou. Edivaldo não mediu esforços e adquiriu essa égua por R$ 500 mil. Seu destino foi a cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Apesar de ir para outro Aras, La Roja seguiu competindo na sala do vaquero Nilo Neto. Uma negociação fantástica. No leilão República dos Lagos, tinha uma égua chamada Donatella Jack que estava sendo muito comentada ali entre os criadores. Era o nome da noite. E não foi diferente. Em questão de segundos, os lances já estavam em R$ 10 mil. No fim das contas, o Rancho Félix, a casa do garanhão Aragão Apolo, acabou arrematando a Donatella por R$ 648 mil. Ela é uma égua que vai fazer nove anos agora em dezembro. Seu pai é o garanhão Roland Jack, um dos melhores cavalos de vaquero. Sua mãe, a primadona Eternal, é uma das mais ganhadoras filhas da lenda Don Diego Bars. Em meio de chuva de arremate, o Rancho Félix se deu a melhor e acabou adquirindo essa máquina por muita e muita grana. Muitos também se falaram sobre a nova casa do garanhão Arcanjo Toro. Esse ano o mercado esteve muito movimentado. E dentre todas essas contratações, não poderia esquecer de mencionar a desse incrível animal. Contratações com animais já consagrados, cavalos desse nível do Arcanjo, muitas das vezes é bastante difícil. Porque os aras fazem o máximo possível para segurar essas máquinas. E isso tem vários motivos por trás. Um deles é que no futuro, aquele mesmo animal que brilhou nas pistas, pode brilhar na reprodução com bons filhos. E esse é o caso do Arcanjo Toro. Esse cavalo foi destaque por muito tempo na vaquejada. Não tem como esquecer a campanha marcante que esse cavalo fez ao lado do saudoso canhotinho de ouro, o Alex Araújo. 2019 foi o melhor ano da dupla. Temporada em que o Arcanjo se tornou o melhor cavalo de puxar categoria profissional. Conjunto que marcou época e que sempre será relembrado por todos. Arcanjo fazia parte do Aras Brejo das Flores. No mês de setembro, o Aras São Pedro confirmou a contratação desse animal. Ele foi apresentado ainda na vaquejada que estava ocorrendo no Aras. Os valores da negociação não foram divulgados, mas dá para ter uma noção. Um garanhão do nível do Arcanjo foi por alguns milhões mesmo. Por menos, seria muito difícil dele sair do Aras Brejo das Flores. A égua Primadona Eternal também está entre as aquisições mais valiosas do ano. Essa máquina foi arrematada por alguns milhões. E além disso, na mesma noite que houve esse arremate, foi vendido o embrião dessa égua por muita e muita grana. Primadona é tida por muitos como a rainha dos bois. Ele é a filha mais ganhadora da lenda da vaquejada, Dom Diego Bás. Foi grande destaque sendo montada pelo vaqueira de Jailson Paiva. Conquistou diversos prêmios. Hoje ela está com 13 anos de idade e é uma máquina na reprodução. No leilão do Rancho Vale Rico, Primadona foi arrematada com um lance único de 40 mil reais. 50 parcelas de 40 mil. No total, 2 milhões. Aquisição feita pelo Aras RK. Com 50 mil! Opa! Opa! 50 mil! A virou pra virar gente da jogada! E nessa mesma noite, além desse arremate, foi vendido o embrião dela com cheio de steel por 280 mil. Só por aí já dá para ter uma noção da importância que essa égua tem no mercado dos equinos. Essa foi uma das principais contratações de 2021. O Aira São Pedro reforçou muito bem seu plantel. O Aira simplesmente fez as duas maiores aquisições do ano. E se não bastasse, duas contratações históricas. Até porque, um deles que eu citei, Arcanjo, foi campeão brasileiro. E de a outra compra, foi a de um cavalo reservado campeão brasileiro. Ele, o Kertion Patry. Em fevereiro, o Aira São Pedro adquiriu esse garanhão por mais de 2 milhões. Uma negociação histórica. Um cavalo excelente. Detentor de inúmeros títulos, que somam mais de 800 mil reais. Foi ao lado do vaqueiro Juninho Vitório, onde esse animal viveu o melhor momento da carreira. É um cavalo bastante respeitado no cenário nacional da vaquejada. Além do título de reservado campeão lá em 2016, ele foi campeão dos campeões de 2020. Chegou com muita moral para integrar o time do Aira São Pedro. E que plantel excepcional. Eles selecionaram os melhores animais. E aí, para você. Qual foi a melhor aquisição do Aira São Pedro? Arcanjo Touro ou Kertion Patry? Comente aí abaixo. É uma escolha bem difícil. Se ele sonhasse profundamente com o que está dentro do meu coração aqui, ele não tem noção não. Mas eu sei que ele vai para um lugar onde merece ir. Muitos queriam levar, mas eu sabia que o projeto não era como dormir aqui. Entregue um dos melhores e vai ser um dos íqueles de muito tempo da raça do quarto mil lá lá que já está aqui, essa fera aí. Então é isso galera. Essas foram as aquisições mais valiosas do ano. Todas elas de peso. Só animais de ponta. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí Vamos lá. Vamos lá.